Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã! Vamos lá! 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 Eu sei se eu dei meu carro, velho, eu voltei ele na longuena Hoje é noite eu vou sair do povo, vou esperar a mulher do meu forçamento pela janela Fica de madrugada e eu dizia que eu não tô indo Eu tenho carro e saí tudo devagar pra mulher, se confiar que eu saí pelo forro Peguei meu celular, liguei, paguei, 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 já tô mulherada Hoje é noite eu cheguei lá Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar pro direita do forro Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar pro direita do forro Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar pro direita do forro Arranchando o nó, arranchando o nó, chama o nó, deixa a mulher encarar pro direita do forro Oh, peca da minha dor Eu tenho carro e saí tudo devagar pra mulher, se confiar que eu saí pelo forro Fiquei no celular, liguei pra ser ligante, já não vou ler algo, já não te sigo lá Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar, vou direto pro vovó Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar, vou direto pro vovó Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar, vou direto pro vovó Arranchando o nó, arranchando o nó, deixa a mulher encarar, vou direto pro vovó Olha o nosso amor, o nosso amor, que ao vivo... 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 O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... 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 O que ao vivo... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... 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 O nosso amor, que ao vivo... O nosso amor... 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 O nosso amor...